na noite do último sábado aqui em Curitiba. Vamos falar com a repórter Daniela Sevieri, que está na Delegacia de Delícias de Trânsito nesse momento. Boa noite, Daniela. Essa motorista aí se apresentou e já ficou detida, é isso? Muito boa noite a você, Mark. Boa noite a todos que nos acompanham. Sim, é isso mesmo. Ela se apresentou, ela chegou na delegacia acompanhada por três advogados e já ficou presa, porque contra ela já tinha, desde ontem, um mandado de prisão preventiva. Inclusive, Mark, a foto dela já estava estampada como foragida da justiça. Então, por conta disso, embora ela tenha se entregado, ela continua detida e deve permanecer. Nós temos informações que ela continua aqui na Delegacia de Delícias de Trânsito e daqui vai ser transferida para um outro distrito policial, onde ficam as detentas femininas. Inclusive, Mark, também houve uma promessa dos advogados que, além dela ter se entregado, o carro também iria ser entregue aqui na Dedetran e, de fato, foi. Há poucos minutos, questão de 20 minutos, no máximo, um parente dela trouxe o veículo. Esse veículo estaria em Colombo também, nas proximidades da casa dela. E foi entregue aqui na delegacia. Já está, a gente não consegue mostrar, mas ele já está aqui no pátio da delegacia. Temos imagens, inclusive, do momento em que o carro chegou e a gente pode perceber que ele continua todo avariado. A parte direita dele está com a lanterna quebrada, está com toda essa parte da frente do carro e também as portas ao redor bem amassadas que indicam o acidente. Dessa forma, então, vai ser possível que o veículo seja periciado e a perícia dele seja incluída no inquérito policial. E daí o delegado vai tomar todas as devidas providências em relação a isso, porque ele comentou mais cedo, Marque, que há a possibilidade até de que alguém próximo a ela possa até responder por isso, já que o carro estava escondido em algum lugar. A polícia fez diligências ontem, inclusive, na casa dela, conversou com familiares, foram atrás dela, atrás desse veículo e nada. Então, pode até ser que, se o delegado assim entender, eles respondam por isso também. Marque. Perfeito, Daniela. Que a justiça seja feita. Obrigado pelas informações. Bom trabalho para você aí neste caso. E o Rico Notícias...